Fala galera, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês como funciona a TV Box MXQ Pro 4K Então, bora lá? Então galera, a TV Box MXQ Pro 4K é este aparelho aqui que vocês estão vendo Ela vem aqui o aparelho e o controle, pra você estar navegando Ela, no caso, é um aparelho Android, ela tem um sistema Android nela Que faz você usar, no caso, esse sistema na TV Ou seja, pra estar transformando ela em Smart TV Aí você vai, as coisas, por exemplo, que você usa no celular Que você pode estar baixando aí no celular Você pode estar baixando ela porque ela tem o Android Porém, o Android dela não é aquele mesmo do celular É o Android TV, ou seja, o Android que é adequado pra TV Ou seja, todos os aplicativos aí que você baixar são de TV Então é um aparelho assim, muito bom Que você vai poder estar baixando vários aplicativos Como Netflix, Prime Video, HBO, Disney Plus E vários outros aí que você queira pra estar assistindo Então, se você quer uma TV Box pra assistir Vale muito a pena você estar adquirindo ela Inclusive, dá até pra estar baixando alguns jogos Aqueles jogos lá, Retro Que você pode encontrar emuladores aí na Play Store Na loja de aplicativos Você pode estar baixando e também estar jogando Colocando, no caso, conectando aqui um controlezinho USB Porque ela tem, no caso aqui, quatro portas USB Olha aqui, uma, duas, três, quatro Aí dá pra você estar conectando pendrive É... Um mini teclado Um joystick pra estar jogando Você configurando aí o emulador Dá pra você estar jogando aqueles jogos antigos Como Super Mario, Bomberman E vários outros aí Muito legais De emuladores aí como Nintendo, Super Nintendo Game Boy Advanced Master System, Mega Drive Então, é muito bom aí uma TV Box Se vocês gostaram aí dessa explicação Se inscrevam no canal Deixem um like Comentem Compartilhem Valeu!